Preciso me divorciar. E agora? Confira neste vídeo as diferenças entre divórcio consensual e litigioso. O divórcio consensual, como já diz o nome, ocorre quando existe diálogo e consenso entre as duas pessoas. Nesses casos, são realizadas audiências de conciliação, que é uma reunião onde se procura chegar a um acordo entre ambas as partes. Porém, quando não há acordo entre as partes, o divórcio precisa ser litigioso, ou seja, por meio de uma ação na justiça. Este tipo de processo corre em uma vara da família e não tem tempo mínimo ou máximo de duração, podendo ser simples e rápido, ou bastante longo, caso a situação seja muito complexa. Quando o casal possui filhos, o juiz avalia se a guarda será compartilhada, além de estabelecer os períodos de visita e pagamento de pensão. Quer saber mais? Acesse o site da Defensoria Pública de São Paulo e nos acompanhe pelas redes sociais. Até a próxima!